Fala, galera! Eu sou o professor Caju, e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão 150 da prova azul do Enem 2017. A imagem apresentada na figura abaixo é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e foi fixada nos pontos A e B. Então foi fixada aqui e aqui. Por um problema na fixação, não colocaram direito, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura aqui embaixo, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Então a linha do horizonte é essa, e ele está dizendo para nós que aqui é 45 graus. Então olha só, ele estava assim, e ele escorregou aqui para baixo. Para recolocar a tela na sua posição original, trazê-la para cima, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido no enunciado aqui, é girando-a em um ângulo de quanto? Então vamos lá galera, olha só, se eu imaginar essa aresta aqui do meu quadro, aonde que ela estava aqui, essa aresta que está na frente do peixe, é essa aqui. Então vamos chamar esse ponto aqui de ponto C. Olha só, esse aqui é o ponto C, onde é que ele está aqui? Ele estava nesse lugar aqui, esse aqui é o ponto C. Então pensa comigo, quando eu pegar esse peixinho, girar ele de volta para colocar aqui, concorda comigo, esse aqui, esse ponto aqui é o ponto A, que vai voltar para cá, e esse ponto C vai voltar para cá, aqui que é o lugar do ponto C. Então essa aresta vai sair daqui e vai chegar aqui. Então a gente vai ter que girar 45 graus mais 90 graus. Isso é o quanto a gente tem que girar. Então 45 mais 90 dá 135 graus e o gabarito é letra bravo. Só vou falar mais uma coisinha aqui, olha só. Ele fala que o giro tinha que ser no menor ângulo possível, inferior a 360. Por que tem isso no enunciado? Porque tu poderia pensar, ah, eu poderia girar para esse lado aqui também, né? Mas se tu girasse desse lado aqui, ia dar um número maior que 135, ia ser um giro maior. Então por isso que a resposta é girar por aqui. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Se vocês curtiram, não esqueçam de dar um like, isso ajuda bastante o canal. A gente está começando agora e quer crescer bastante. Se não forem inscritos ainda, tem vídeos novos todas as terças e quintas. Se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!